Oma, 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 a vida É 60, é 60, é 60, é 60 papai Oma, 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 a vida É 60, é 60, é 60, é 60, é 60 papai Só o tempo recebi o telegrama Era bom, assim Era você já tá junto, o dama, oma, oma Dizendo negros, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que te diz Vida do dia, vida do dia, vida do dia Por isso hoje eu vou recolher com a banade da batatinha da flor e sal de arregar E também na volta do vizinho desejar bom dia E acharam quando eu fosse a bataria Por isso hoje eu vou recolher com a banade da batatinha da flor e sal de arregar E também na volta do vizinho desejar bom dia E acharam quando eu fosse a bataria 头 uma, oh mama, oh mama pra matar Care seu, care seu, care seu, care seu, care seu, papá Oh mama, oh mama, oh mama pra matar Care seu, care seu, care seu, care seu, care seu, care seu, no